Nas ruas, os números são preocupantes. As estimativas indicam que 1 milhão e 200 mil menores de 10 anos estão desprotegidos da meningite. Somente em campos, 13 casos da doença foram confirmados de janeiro a setembro deste ano. A família da Maria Eduardo optou pela segurança, buscou a unidade de saúde mais perto de casa e colocou o cartão de vacinação em dia. É muito importante mantermos as vacinas da Maria Eduardo em dia. E para isso, contamos com o calendário de vacinação que o Ministério da Saúde disponibiliza através do SUS, que é um dos melhores calendários do mundo. A doença provoca a inflamação das meninges que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A meningite meningocócica causa as maiores preocupações. Pesquisas internacionais com pais de crianças de até 4 anos revelam 72% não compareceram aos postos devido às medidas de distanciamento social, 19% tiveram familiares contaminados pela covid-19 e 4% declararam medo da exposição ao coronavírus. Nas redes sociais, as campanhas levam orientações sobre os riscos. Os sintomas são febre alta iniciada subitamente, dor de cabeça, rigidez no pescoço, mal-estar, náuseas e vômitos, intolerância à luz, confusão mental. O Ministério da Saúde considera que a vacinação de crianças e adolescentes é essencial para evitar novos diagnósticos de meningite. A doença pode ser causada por bactérias, fungos ou vírus. A rápida evolução e a alta letalidade dos casos preocupam os médicos. Com a demanda reprimida, a rede pública amplia o atendimento em todos os estados. A assistência seguirá normalmente nas unidades até dezembro. Os estoques de vacina estão garantidos junto aos fabricantes. A ausência dos pacientes se repete em diversos países. A cobertura vacinal das principais vacinas disponíveis na rede pública está muito, mas muito baixa. Tem vacinas com cobertura de 50, 60, 70%. Antigamente, as taxas de cobertura beiravam 94, 93, 97%. E tem vacinas beirando 60, 50% de cobertura vacinal. As doses de carinho e proteção geram o bem-estar e muitos sorrisos da Maria Eduarda. Viva os dois! Viva latinas!